RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos verificar soluções para equações diferenciais. Digamos que nós temos aqui a derivada de y em relação a x igual a 4y sobre x. E, nesta aula, nós vamos ver que a solução de uma equação diferencial não é um valor ou um conjunto de valores, mas sim uma função ou um conjunto de funções. E, para tentar resolver esta equação diferencial, vamos testar algumas funções e ver se elas são soluções. Então, por exemplo, será que a função y igual a 4x é solução desta equação diferencial? Pause o vídeo e tente descobrir. Para esta função ser solução desta equação, nós devemos derivá-la em relação a x e a resposta ser 4y sobre x. E, se nós derivarmos a função em relação a x, nós devemos derivar isto aqui, que vai ser igual a 4. Portanto, se substituirmos esta função no lugar do y, isto tem que ser igual a 4. Então, 4 vai ser igual a 4y, ou seja, 4 vezes 4x sobre x. e eu posso cancelar este x com este x, e eu vou ficar com 4 igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. E 4 é igual a 16? Não. Portanto, esta função não é uma solução. Agora, vamos ver se a função y igual a x⁴ é a solução desta equação. Vamos fazer do mesmo modo. A derivada de y em relação a x, utilizando a regra da potência, vai ser igual a 4x³. Então, o que temos que fazer é pegar esta função e substituir aqui no lugar do y, e ver se a resposta é 4x³. Então, 4x³ tem que ser igual a 4 vezes y, sendo que y é x⁴ dividido por x. e aqui nós temos x⁴ dividido por x, que vai ser a mesma coisa que x³. Então, 4x³ é igual a 4x³, o que é verdade, né? Portanto, esta é uma solução para esta equação diferencial. Não é a única, é uma solução. É o que chamamos de solução particular. Vamos ver outra equação aqui, que eu vou colocar com outra notação. Digamos que nós temos a derivada de x igual a f menos x, e a primeira função que eu quero testar é f igual a 2x. Será que ela é uma solução para esta equação? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir. Primeiramente, você deve descobrir a derivada desta função, ou seja, a derivada da função f é igual a 2, e, com isso, nós devemos testar esta igualdade. f' é 2. Então, vamos ter 2 igual a f , que é 2x menos x. E, se você resolver isso, você vai ter que 2 é igual a x. E esta igualdade só é verdadeira quando x é igual a 2. E, por causa disso, esta função não vai ser solução, porque o que queremos aqui é uma solução que seja verdadeira para qualquer x no domínio da função. E esta função não é uma solução. Vamos testar outra função? Vamos ver se f igual a x mais 1 é a solução desta equação diferencial. Vai ser a mesma coisa. Primeiro, nós devemos encontrar a derivada de f , que vai ser igual a 1. E nós devemos fazer esta comparação. E aí, vamos ter 1 igual a f , que, neste caso, é x mais 1. Então, x mais 1 menos x. E eu posso cancelar este x com este x, ficando com 1 igual a 1. Isto é verdade, não é? 1 é igual a 1. Portanto, isto é válido e, com isso, esta função é uma solução. Deixe-me descer aqui e vamos ver um último exemplo. Vamos testar se a função f igual a e elevado a x mais x mais 1 é a solução desta equação diferencial. De novo, pause o vídeo e tente descobrir. Como sempre, nós devemos derivar f , e aí nós vamos ter que a derivada de e elevado a x vai ser e elevado a x, e a derivada de x é 1, e a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada de f é e elevado a x mais 1. E nós devemos fazer esta comparação. E aí, nós vamos ter e elevado a x mais 1 igual a f , que, neste caso, é e elevado a x mais x mais 1. Então, e elevado a x mais x mais 1 menos x. E este x é cancelado com este menos x. E aí, vamos ter e elevado a x mais 1 igual a e elevado a x mais 1. Isto é verdade. Portanto, esta é uma solução para a equação diferencial. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!